Não tem saída Salve, salve família Hoje a gente vai entrar numa mata nova Então a gente vai explorar essa mata E tentar encontrar o local de base Então vai ser bem interessante essa aventura Eu estou bastante animado para ver O que eu vou encontrar para frente Os desafios E também os perigos que vão ter por aqui Então antes de mais nada Deixa seu like aí para fortalecer nós E para quem não é inscrito Se inscreve E para quem é novo no canal O YouTube indicou esse vídeo Seja bem-vindo Então vamos iniciar a nossa aventura Selva Tchau 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 Essas árvores Elas são incríveis Ó pra você ver Quanto tem musga Sinal de umidade No ar e eu acho incrível essas árvores quando elas se aqui parece ser algum caminho d'água não sei, mas eu acho que ali embaixo deve ter alguma mina, algum brejo ou algo assim porque aqui ó, tá vendo só como é que ele é esse formato então teoricamente quando a água vem de cima, ela desce desce, desce, até parar ali até seguir o caminho e aí 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 tem uma pegada aqui, mas não sei bem dizer o que é se é se é uma onça ou algum gato não sei muito bem mas tá cheio de buraco aqui ó tem uns buracos interessantes por aqui então sinal que tem algum gatinho por aqui ó e aí aí galera eu cheguei nesse paredão aqui ó então só que ele vai ter um caminho bem distante é eu queria poder fazer uma pernoite aqui então vai ser o próximo vídeo porque esse daqui eu vou amanhã já tá começando a escurecer então eu tenho que correr atrás de linha urgente e preparar o abrigo preparar a rede armar a lona então a gente amanhã cedo a gente vai vai mais pra frente aqui ver se acha alguma gruta ou caverna aqui então a gente vai estabelecer estabelecer base e começar a iniciar o nosso projeto aí da nossa nova base então vem conteúdo novo aí se preparem que vai as coisas vão ficar interessantes por aqui então o próximo vídeo capaz de ser uma pernoite que tal uma pernoite na caverna ou pernoite em uma gruta vamos estudar aqui o o o ambiente e ver se eu consigo abrir um abrigo aqui quem sabe um abrigo primitivo estilo homem da caverna tudo pode acontecer então eu gostei demais desse lugar aqui eu gostei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu nem tive tempo de poder gravar um vídeo, eu tava cansado aqui, que jeito eu cheguei, eu armei a rede aqui. Eu acho que eu vou fazer um fogo mesmo só pra espantar os mosquitos aqui, pra ter uma fumaça, mas espero amanhã poder acordar cedo e tá um pouquinho mais forte. Mas então vamos tentar descansar essa noite aí, pra gente poder acordar um pouquinho mais cedo e fazer umas imagens legais. E é isso aí. Bom galera, eu acabei de acordar aqui e já fui surpreendido por uma chuva aqui, ó. Não sei se ela vai ficar mais grossa ou não. Não sei o que vai rolar aqui. Mas, no último caso, a gente tem uma lona. Eu sempre carrego essa lona comigo nas aventuras, então tá bem tranquilo mesmo. Ali pra cima tem algumas fendas de pedra que dá pra gente ficar escondido a chuva. Por enquanto eu vou esperar um pouco e vou ver se ela vai engrossar ou não. Aí nós vai seguir, nós vai explorar, nós vai entrar por dentro desse mato aqui ainda, ó. Galera, antes da gente seguir jornada, eu vou abrir essas duas correspondências que chegaram pra mim, dos amigos mateiros, essa daqui que chegou é do Aranha, do Aranha Kayak, do Wellington. Antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês aí que estão apoiando o canal. E eu fiquei muito feliz mesmo por ter recebido essa daqui. E o outro que eu vou abrir aqui é do Felipe. O Felipe, ele não tem canal no YouTube, mas ele tem no Instagram aí, ó. A Survival Primitivo Style tem no Instagram e no Facebook. Então eu vou deixar o canal do Aranha embaixo. E o link pra vocês passarem lá no Instagram também da Survival. que eles fazem um conteúdo interessante no Instagram também. Então, passa a conferir lá. E agora vamos abrir aqui, ó. Vamos ver o que o Aranha mandou pra nós. Olha que chique. Aí sim, Aranha. Obrigadão, hein. Nossa, olha que chique, cara. Eu amei, velho. Olha que coisa linda que o Aranha mandou. Cara, ficou muito bonito esse pet seu. Cara, eu ia deixar ali, mas acho que eu vou apoiar num quadro e vou deixar de enfeite, cara. Que coisa mais linda, velho. Aranha, brigadão mesmo, de coração, pelo presente. Cara, eu gostei demais desse pet aí. E eu tô morrendo de dó de levar a coelha no mato. E aqui tem um mega adesivão, cara. Olha o tamanho desse adesivo, velho. Nossa, olha só que presentão, cara. Aranha, eu gostei demais aqui, ó. Do que você mandou pra mim. E brigado de coração mesmo. E logo eu vou tá mandando também, retornando pra você um presente bem legal aí também. E tá aqui, ó. Dois adesivos do Aranha e brigado de coração. E aqui ele mandou também a carta, ó. Explicando o que significa aqui a logomarca dele. Que aqui, ó, pra vocês verem. Cada símbolo aqui, ó. Cada símbolo, oi. Cada símbolo desse daqui, ele tem um significado. Então, Aranha, brigado de coração. Aqui ele tá explicando. Que é o círculo. Representa tudo em nossa volta. Todas as atividades dentro do círculo em união. Para lembrar que somente em conjunto com outros praticantes desse mesmo círculo. É que se pode aprender cada dia a mais. Ter sempre um bom círculo de amizade. Na real, o Aranha, galera. Pra quem não segue o canal dele. Tu vai ver que ele é um cara bem... Um cara que tá sempre aí com... Com uma autoestima legal. E sempre unindo as pessoas também. Isso é muito importante. E pra quem gosta de pesca também. Ele grava... Ele faz a parte de pesca. E grava também sobre bushcraft. Aqui tá explicando os dois remos. Pá dupla cruzados. Que representa não somente os caiaques. Mas o formato em letra X. Que indica as grandes expedições. Que realiza a bordo do caiaque. Movidos a remos. Aranha, brigado de coração. Cara, esse pet é muito bonito. Eu tô morrendo de dó de usar ele no mato. Cara, é... É muito lindo ele, cara. Que show, cara. A fogueira... Árvores... Árvores são aqui, ó. A parte de cima aqui tem uma árvore. Árvore com cobertura e lona. Representa os acampamentos em meio às matas, pernoites e construções de abrigos. Aí sim, hein? Esse daí já é minha área, já, cara. É... Machados e as facas que estão aqui no cantinho, ó. É... É... Além de itens indispensáveis, representa a prática da atividade mateira, bushcrash e acampamento selvagem. Processamento de lenha e trabalho dos recursos naturais e ferramentas, ó. Tem mais aqui, a fogueira. É... Tem grande representativa em nossa atividade, seja ela qual for aquecer, iluminar, sinalizar, secar, cozinhar, assar, realizar reuniões e prover segurança. E aqui tem o último aqui, ó. É... E aré amigo, amigo da árvore. Peixe que é o embaixador da pesca esportiva do Brasil. Uma das atividades ao ar livre, é... Que mais curto se fazer, sempre pensando na sua preservação, é... Praticando quase sempre o pesca, fotografe e solte. Aí sim... E aqui tá o nome dele aqui, ó. O Elton Ferreira, de Brasília. Obrigado, irmão, de coração. Eu prometo, cara. Tá assim que eu conseguir fazer uns pets aí, eu pretendo mandar pra você, ok, amigo? E agora vamos abrir aqui do Felipe, da Primitiva Stylo. A Primitiva Stylo, ela sempre está com nós aí, cara. Uma enorme gratidão mesmo, cara. Por receber esse presente. Logo eu vou estar retornando também um presente pra você. E aí E aí Consegui abrir aqui, ó. Nossa Senhora! Consegui abrir aqui, ó. E aí E aí E aí E aí, galera, ó, pra vocês verem, ó. Ó, você vê o cuidado, cara, o detalhe que é aqui, ó. E eles têm a Survival Sheets. Ah, pra quem não conhece, ó. Tem umas EDS aqui, ó. Que legal, ó. Minha casa é o mundo. Felipão, obrigado de coração, cara. Eu vou estar retornando também. Pode ter certeza que logo, logo eu vou estar te retornando. Tem uma carta aqui. É... Meu amigo... Ó. Vamos ler aqui, ó. É... O meu amigo William, faça bom uso da camisa. Um forte abraço. Aqui de Minas Gerais, até seu mente. Felipe Survival, ó. Felipe. É... Obrigado de coração, cara. É... Fiquei muito feliz, cara. O Felipe, ele sempre deu uma moral pra nós aí nas mídias sociais. No Instagram, nas redes sociais. Vamos ver aqui, então. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. E tem mais presente pra abrir ainda. A gente vai abrir, é... No outro... Pra você ver como eles têm o capricho. Olha só aqui, galera. Como é chique mesmo, cara. O cuidado que eles têm com o produto. Nossa... Olha só isso, galera. Olha aqui. Cara, que camisa louca, velho. Olha só que eu ganhei, velho. Você... Você... Nossa... Olha que camisa irada, velho. Primitive Survival. Bem minha cara, né, galera? Hahaha... Curti demais mesmo, moleque. Você tá doido, cara. Vixi... E tá aí, galera. Obrigado de coração mesmo. Fiquei muito feliz mesmo pelos presentes. E... Tamo junto aí. Obrigado de coração. E... Logo o nosso canal vai ter novidades também. Que eu quero trazer aí... Pra vocês. E... É isso aí. Vamos seguir a viagem, então. Bom, galera. Agora que a gente já... Tem uma base aqui. Então a gente vai começar a explorar aqui. Eu tenho até o final da tarde pra poder... Estar aqui, que depois eu saio fora. Então vamos aproveitar o dia hoje pra fazer reconhecimento de local. É... Aprender... Ver se acha alguma fonte de água, uma fonte de alimento. E... Também ver. Então... Vamos agora explorar esse lugar e ver o que tem de interessante. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Temos uma garrafa quebrada Então é bom estar atento Terceira Vamos lá. Olha esses paredão. Ali tem uma marcação que amarraram algo ali, talvez para não se perder. Então é sinal que essa trilha ainda está sendo usada. E quando mais eu ando, mais rastro de lixo, de pessoas eu vejo. Ali tem uma trilha. 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 Ali tem um timeline. A CIDADE NO BRASIL 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 CRISPR CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL